Ah, vamos assistir o casamento do Djalma Rezende, que não deu tempo da gente ver por causa do... Eu acho que eu tive que buscar o Babidi, né, alguma coisa assim. Não sei que mentira inventei pra vocês pra finalizar a live, mas vamos ver. Casamento do Djalma Rezende. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi o casamento mais caro de que se tem notícia já realizado. Será que Gugu Liberato reencarnou na barriguinha de Vitória Tube? Só pra vocês terem uma ideia, neste casamento foram gastos cerca de 8 milhões de reais. É dinheiro, hein? Bom, é dinheiro. Nós somos convidados pra esse... Eu não tinha visto isso da outra vez, essas galinhas pintadinhas, cabulosa. Five Night at Fred. Ela tá fazendo um cinzinho com a cabeça, ó. Olha essa galinha da direita. Bom... Nós fomos convidados pra esse... É dinheiro, é dinheiro. É o galoguro. E eu aqui ganhando 40 reais pra ficar vestido de galinha o programa inteiro. Esse mega evento e registramos cada detalhe dos bastidores até a festa. Alguns convidados famosos também marcaram presença. Acompanhe. O Homem de Jalma. Um casamento de 8 milhões de reais. Poggers. Poggers. Poggers de artifício. Música. Que virou notícia em todo o país. Casamentos Tentação. É a festa mais cara que se tem notícia em todo o Brasil para celebrar a união de um casal. E eu nunca vi um casamento tão grandioso. Veja a qualidade das imagens deste vídeo. É um convite de casamento produzido pelos próprios noivos. Busca de assassinos creed. É ou não é de encher os olhos. Encher os olhos. Ela tatuou o nome dele. Ela tatuou Djalma no braço. O amor é muito lindo, cara. Ela tatuou Djalma no braço. Djalma. Priscila. Oh, meu Deus. Eles são tão fofinhos. Quando será que ele vai meter um filho nela? Embunecar a Priscila. O programa do Gugu acompanhou todos os detalhes desse casamento milionário. Olha a Anitta. Lustres imponentes. Uma parede formada por 21 mil orquídeas. E um impressionante bolo de 8 metros de altura. Esse bolo é de mentira. Mais de 12 mil doces. É tanto luxo que os convidados... Que porra é essa, mano? Que que é isso? ...eram recepcionados por esta corte. Que porra é essa? Nossa, que bagulho horrível. Imagina gastar 8 milhões pra isso? Não é pra se sentir uma princesa. Tema. Colonização. Muito obrigada. Um verdadeiro casamento de princesa. Sabe quanto custa... Só faltam uns escravos, né? Só faltam uns escravos na festa. Esse vestido... 65 mil reais. Oh! Coggers. Assim, o vestido tá até barato, né? Pra um casamento de 8 milhões, o vestido é 60 mil. Tem uma escravidão. O mundo de luxo e ostentação. Uh! Uh-la-lá! 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 Sabe quanto tem aqui? Só nesse... Só nesse bolinho aqui, gente. Quanto? Só nesse círculo. Quase um milhão de reais, Gugu. O Djalma gastou um milhão no Terno e o vestido da manhã dele é 60 mil. Esse homem, um ex-labrador que já passou fome... Um ex-labrador que já passou fome. A gente viu a lore do Djalma, né? E a fazenda onde ele trabalhava era do... Do vô dele. Passou fome na fazenda do vô. Ex-labrador. Ele era um labrador. Conseguiu vencer na vida e fazer a festa de casamento de oito milhões de reais. Se eu não fosse mais preparado intelectualmente, tinha virado pó. Como o casal lida com a diferença de... Tinha virado pó. ...idade de quase 40 anos. As pessoas falam se ela tá casando por interesse. Pode ser. Eu também sou hiper-interesseiro dela. Caralho. É, Beized, né? Beized. Djalma Beized. É, eu sei que ela tá casando comigo por causa do meu dinheiro. Eu tô casando com ela por causa da buceta dela. Certo. E o que faz um dos homens mais... Olha lá o take 360 do Djalma. Usaram quatro vezes essa porra, já. Bem-sucedidos do país... Olha lá o Djalma tirando leite na infância. Ó, só nessa foto tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito vacas. O vô dele tinha no mínimo oito vacas. Se você bota essas vacas aí pra transar... Faz mais vacas. Eu aprendi isso no Minecraft. Bom de leite, igual o Manuel Gomes. Não tem rancor. É boi. Djalma era burro na infância. Ele ordenhava boi. Não tem ressentimento. O vô dele fazia ele ordenhar boi só pelo meme. Descubra isso e acompanhe todos os detalhes da cerimônia de casamento mais cara do Brasil a partir de agora, no programa do Gugu. Acompanhamos também as últimas notícias desse jatinho do Djalma. E ele foi apreendido pela Receita Federal por sonegação de imposto. Que a maioria dos convidados no jatinho particular de Djalma. O modelo italiano, avaliado em 20 milhões de reais. Você embarca com a gente nessa viagem cercada de luxo e glamour. Mas acima de tudo, uma viagem por uma vida de luta e superação. Vem com a gente. Os caras tem que contar várias vezes a história. Porque ele lutou. Ele ordenhou muito boi pra estar aqui onde tá. O Djalma ordenhou muito boi. Engoliu muita porra calado. Engoliu muito sêmen bovino calado. Nós chegamos a Goiânia por... Melhor que meu avô que fazia eu ordenhar ele. Olha isso não. Olha isso não. Olha isso não. As horas antes da cerimônia, encontramos os noivos se preparando. O noivo, Djalma Rezende, 62 anos. A noiva, Priscila de Carvalho, 24 anos. Nossa! 62. Menos 24. Alguém sabe? Alguém terminou o ensino fundamental? Quando ele tinha 38 anos, ela estava nascendo. O cara já tinha quase 40 anos e ela estava nascendo. Poggers? Poggers. 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 A gente invadiu aqui esse quarto pra mostrar em primeira mão. Ela nem colocou o vestido ainda, Gugu. E olha só. A gente já tem aqui alguns detalhes de como ele estará. Olha esse solitário. Esse conjunto. Leite game. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou ficar quieto. 500 mil reais. Só dentro dessa caixinha, tá bom? 500 mil reais pra dar o anel. O vestido é de princesa. Evitado. Evitado, dog. Ele é todo bordado em pérola, com detalhes em Swarovski. Olha o peso disso. É uma joia mesmo, gente. Olha só. Agora sabe quanto custa esse vestido? Sei. 65 mil reais. Eu sei. Vocês já falaram. Vocês eram spoiler. O vestido do Gugu é ou não é um luxo? Eu não sou o Gugu. E o sapato? Para de me chamar de Gugu. Para de cristal. Para de me chamar de Gugu, hein. Sapato todo de Swarovski, gente. O que é? Que luxo isso. Um lambotan. Só o sapato. 12 mil reais. Minha ideia sempre foi casar de princesa. Foi Priscila quem decidiu... Minha ideia sempre foi casar de princesa. Ela nasceu agora. Tem 20 anos. Minha ideia sempre foi casar com um véio. Minha ideia sempre foi tatuar o nome de um véio no braço. Decidiu pela maior parte dos detalhes do casamento. Mas foi dos dois a ideia desse vídeo. Olha lá a tatuagem. Djalma. 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 DJ Alma. Ela é muito fã do DJ Alma. Fã número um do DJ Alma. Priscila. Um convite... E ele é... Ele é reizinho de 1,60. Olha lá. Reizinho de 1,60. Um convite de casamento que fala do amor do casal. O vídeo acabou caindo na internet. E virou alvo de muitas críticas. Porque eles estariam exagerando na ostentação. Amor. Só que, infelizmente, as pessoas... É... A sociedade. Só vem dos rótulos. É, a sociedade é foda. Não viram a troca de olhares. Não viram o amor de nós dois. A nossa felicidade em estar ali. As pessoas só querem saber de rótulos. Não viram como o DJ Alma foda e gostosinha. E Lady Djalma estão juntos há quase dois anos. Apesar do pouco tempo de relacionamento. Ela já tem uma gratidão eterna por Djalma. Gratidão. Priscila se emociona ao lembrar do apoio que teve quando a mãe dela enfrentou um câncer. Desculpe. É... Ele abraçou a causa. Ele estava ali do meu lado. Do quarto do noivo. Acabou o relato. Ele estava do meu lado. Tem uma verdadeira fortuna. Quase. Achei que ele tinha pagado o tratamento, né? Não sei. Ele estava do lado dela. Um milhão de reais, Gugu. Pois é. Então, vou explicar por quê, tá bom? Ó, só esse Rolex. Dá uma olhada no Rolex do Djalma. Todo cravejado em brilhante. Morda-se. Trezentos mil reais. Aí, pra acompanhar o relógio... O Djalma lutou a vida inteira pra ter isso aí, ó. Aí chega eu e meu mano Gu. Tira isso aí tudo dele e tira a vida dele ainda. Obviamente, essa... Em questão de 15 minutinhos. Ser incrível. Trezentos mil reais. O terno, claro, tinha que ser no estilo. Armani, obviamente. Completar o look. E a Zorba, e a Zorba? Sapato croco. Cadê a Zorba? Da casa sem Zorba? Casar sem Zorba dá azar, hein? Dolce & Gabbana, né? Olha que lindo. Sabe quanto? Vinte e dois mil reais. Vinte e dois? Ele se veste rapidinho pra falar com a gente. Sapato Ronaldo Modas. O sapato é do Ronaldo Modas. Vinte e dois reais. Vinte e dois mil reais. Teto de croco. Cheio de estilo. E pelo jeito, meio nervoso, viu? Muito nervoso. Mas não tá aparecendo. Não é nervosismo, não. É colesterol alto. Nossa. Eu falo... Djalma, Djalma. Você já tem 75 anos. Não é nervosismo, Djalma. De vez em quando eu falo pra ela. Acho que você é meio Pinel. Porque com uma mulher tão linda dessa, né? Vai se casar comigo. Oi? Vai se casar comigo? Sou eu, o Tiririca. As pessoas falam se ela tá casando por interesse. Djalma, limpa esse pigarro antes de te falar. Pode ser. Eu também sou hiper interesseiro dela. Entendeu? Apaixonado. Entendeu? Muito apaixonado. Ah, é. Entendeu? É melhor a gente correr e se arrumar, porque chegou a hora do casamento mais caro do Brasil. A festa já vai começar. São mais de 70 mil flores, 21 mil orquídeas. E a cercada de flores, que Priscila entra com a marcha lupcial. Hino de Rolândia. Impossível. Se pá, o pai dela é mais novo que o Djalma. Não se emocionar. Olha lá, esse é o pai dela. Parece ser mais novo. E no final, um show pirotec... Hino de pau grande, RS. Fico de sete minutos de dar inveja a grandes festas de Réveillon. E essa porra, né? De quem foi essa ideia? Olha essa porra aí, cara. Olha que recepção. É ou não é pra se sentir uma princesa? Muito obrigada. É só pra vocês aí de casa sentirem o clima dessa super festa. Vamos presentear o doutor Djalma com um navio negreiro. Esse teto é um adesivo. Dá pra acreditar? A imagem é do Palácio de Versalhes, na França. Os lustres também representam os do palácio. A preparação desse espaço levou 15 dias. Esse lustre é apenas um dos mais de 100, todos em Cristal Bacará. Esse aqui, por exemplo, pesa mais de 300 quilos. Dá uma olhada nesse bolo. Um bolo de 2 metros. E aqui, olha. Encercado de doces. E é doce que não acaba mais, viu? Nem é tão grande coisa essa mesa aí. Sendo bem sincero. Mais de 12 mil doces. Não tem 12 mil doces. Fique, fique. Isso aí é fique. Vai sair um toguro de dentro do bolo. O bolo custou 21 mil reais. A gente começa a entender aonde foram gastos. Ó, os camarão. Ó, os camarão. Os 8 milhões de reais. Bom, e lá vem os noivos para aproveitar. Reizinho de 1,60. Toda essa festança. O beijinho. Um gostinho de corega. Beijinho com gostinho de corega. Lembrando o amor de você. Lembrando o amor, né? O amor, né? O amor, né, minha filha? É derda. Mil e quatrocentos convidados. Comida pra todos os gostos. 20 quilos de linguiça. Dá pra 20 comer? Essa é a pergunta. Eu já não devia responder. Teve linguiça nesse casamento, será? Será que fizeram um churrasquinho de linguiça? E só o melhor, hein? Ostras, camarão e King Crab. Um caranguejo gigante que não existe no Brasil. King Crab? Sabe quanto custa uma garrafa desse champanhe aí que estão servindo? Mais de 20 reais. 370 reais. E Djalma comprou 700 garrafas. Ou seja, 60 mil reais só em champanhe. Que é pra ninguém passar vontade, né? Só tem linguiça recheada. Completar como... E cadê a linguiça recheada, moela, coração de galinha, tá ligado? Só tem King Crab? Só tem King Crab nesse casamento? Toda boa festa tem que ter música. São dois shows incríveis. Cadê um bolo salgado? Cuidado, hein, Djalma. Vai ter um derrame. Esse é o Thiago Abravanel? O careca do Big Brother? Eu já fiz parte. Anitta! Olha, 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 olha esse... Olha esse... Como é que fala? Crossover. Anitta, Djalma e Thiago Abravanel. Outro show da Anitta. Olha o que a Anitta tinha que fazer antes pra pagar as contas. Para, não, para, não, para, não, para, não. Mas, rapaziada, esse pessoal tudo é do mesmo multiverso? Djalma, Anitta, Thiago Abravanel, são todos do mesmo multiverso? Uma festa pra ficar na história. Casamento igual a este, não existe registro no Brasil. Olha, faz quase 20 anos que eu cubro sociedade, entretenimento, celebridade. Então descobre que tá calor demais. E eu nunca vi um casamento tão grandioso, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quem é esse homem que recriou a atmosfera de um castelo da França para satisfazer o sonho da noiva? Quem é esse homem? Acabou. Foda-se. Foda-se.